Glória a Deus, glória te damos papai, neste momento agora eu gostaria que você fechasse seus olhos aí onde você está, na sua casa, que nós pudéssemos neste momento agora orar ao Senhor, levantar um clamor a Ele, glória a Deus papai, oh Jesus neste momento Senhor, eu me coloco aqui papai na tua presença Senhor, primeiramente para te agradecer ó Deus por essa oportunidade que o Senhor me concede, de estar aqui Senhor neste lugar, eu te peço meu Deus que o Senhor venha nesta noite Senhor, fala comigo Pai, fala com a tua igreja, em nome de Jesus meu Deus, que o teu Espírito Santo possa envolver essas pessoas aonde quer que elas estejam agora Pai, em nome de Jesus Pai eu entrego nas tuas mãos Senhor, a minha vida Pai, te peço que o Senhor me use nesta noite como instrumento nas tuas mãos Senhor, para trazer meu Deus aquilo que o Senhor precisa Pai, falar a tua igreja Senhor, em nome de Jesus Senhor, eu me coloco nas tuas mãos Papai e te digo Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar, toma meu coração nas tuas mãos Senhor, toma o coração da tua igreja nas tuas mãos Papai, porque eu sei ó Deus, que o Senhor sonda e conhece o nosso coração Papai, obrigado Jesus, amém Senhor, glória a Deus. Então queridos, eu gostaria agora neste momento de estar lendo um texto, no livro de Êxodo, no capítulo 40, no versículo 16 até o 38 não, a partir do versículo 33 até o 38, vamos estar lendo a palavra de Deus nos diz assim, levantou também as cortinas do átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio, assim Moisés acabou a obra, então a nuvem cobriu a tenda da revelação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, porquanto a nuvem repousava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo, quando, pois a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo prosseguiam os filhos de Israel em todas as suas jornadas, se a nuvem porém não se levantava não caminhavam até o dia em que ela se levantasse, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas, glória a Deus, irmãos, o Senhor colocou no meu coração uma palavra esta noite, que fala, coloquei o título de Mova-se, a nuvem da glória está andando, porquê queridos? porque nós vivemos num tempo de muito comodismo, nós temos vivido um tempo em que tudo está na nossa mão parece que nós não precisamos dar um passo para conseguir as coisas nós nos sentamos no nosso sofá da nossa casa, ligamos a nossa TV não precisamos, antigamente nós tínhamos que levantar e ir até a TV para tocar o canal mas hoje nós temos um controle remoto, temos uma TV com muitos canais e ali nós sentamos no nosso sofá e começamos a trocar os canais não precisamos mais nos levantar se queremos comer algo e não queremos nos levantar do nosso sofá nós simplesmente pegamos o telefone, ligamos e contratamos o lanche que nós quisermos o alimento que nós quisermos, nós contratamos pelo telefone e dentro de 15 minutos ou 20 minutos está na porta da nossa casa e assim nós temos vivido uma vida de comodidade e o conforto, uma cultura de conforto dentro da nossa casa uma cultura de conforto onde nós não precisamos nos mover também estamos vivendo hoje no mundo um evangelho que está sendo pregado um evangelho fácil que está sendo pregado vem até mim, te darei tudo simplesmente faça a corrente tal que você vai ser muito próspero, muito abençoado então é um evangelho de muito comodismo que me leva a não ter que entregar o meu coração a minha vida totalmente a Cristo porque acaba acontecendo uma espécie de troca entre eu e Deus esse é um mundo do comodismo da comodidade em que estamos vivendo hoje ou seja, somos paralisados pelas comodidades da vida é a cultura do conforto mas Deus nos desafia nessa noite Ele tem me desafiado a mim e creio que me trouxe até este lugar para desafiar a ti também para que nós venhamos a sairmos do nosso comodismo e provocarmos a glória de Deus sobre a nossa vida sobre a nossa casa e eu trouxe aqui uma história uma história que está escrito lá em Êxodo acabamos de ler mas lá em Lucas no capítulo 2 versículo 36 a Bíblia nos fala de uma história de uma mulher que se chamava Ana e essa mulher ela já era uma senhora de bastante idade e a palavra de Deus diz que desde o dia em que ela ficou viúva ela foi para o templo e lá ela permaneceu com um propósito ela vivia num tempo em que não havia manifestação da glória de Deus não havia manifestação da presença mas ela colocou no seu coração e disse que ela não ia sair dali enquanto ela não visse o Filho de Deus Jesus Cristo entrando por aquele templo e a palavra de Deus nos diz lá no versículo 38 38 que chegou o dia em que os pais de Jesus José e Maria trazem ele ainda criança para o templo e essa mulher de tanto que ela provocou a presença de Deus provocou a glória de Deus sobre a sua vida e não desistiu ela viu Jesus Cristo ainda menino e ela disse agora sim lá no versículo 38 diz assim chegando ela na mesma hora deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém irmão nós estamos vivendo neste momento agora um tempo muito difícil porque toda essa questão do Covid não podemos sair de casa fique em casa e toda essa questão tem que usar a máscara tem que usar o álcool gel e estamos passando por um processo bastante difícil agora no nosso país na nossa nação de uma forma de um modo geral de um modo geral e a grande questão amados é que muitas pessoas neste exato momento estão passando por um momento muito difícil na sua vida e a gente sabe disso quem sabe você a recém estava com o seu comércio ali alavancando e de repente acontece uma situação dessas e você começa a quebrar começa a dar errado as coisas e de repente você se encontra no deserto quem sabe você havia acabado de fundar o seu negócio ali vou abrir um negócio agora aqui e você abre o negócio e de repente entra essa questão do covid e tem que fechar o comércio e aí você depositou todas as suas a sua o seu dinheiro naquele comércio todas as suas esperanças você depositou ali e de repente vem uma notícia e você teve que que fechar o seu comércio e tudo está dando errado tudo está indo por água abaixo e de repente você se vê no deserto também mas eu quero te dizer irmãos que tem uma pergunta seguinte por que saímos de uma batalha e já entramos em outra por que que isso acontece é porque Deus está fazendo com que nós nos movamos com que nós aprendamos algo mais na nossa vida porque no deserto é o lugar da correção é o lugar em que nós aprendemos é o lugar onde Deus nos leva para nos provar para que nós venhamos a crescer também Moisés Deus pega Moisés e faz com que ele retire todo o povo do Egito e eles vão então para o deserto e lá no deserto então Moisés sai com mais de um milhão de pessoas e eles saem a caminhar pelo deserto para um lugar onde Deus iria mostrar para ele e lá e lá neste lugar onde eu chamo de lugar de treinamento foi o lugar onde Deus estava treinando Moisés e aquele povo porque Deus é muito seleto queridos talvez você esteja passando pelo deserto e Deus está te selecionando Ele está te provando talvez tudo isso que está acontecendo hoje no nosso mundo talvez não eu tenho certeza que Deus está no controle de tudo isso e Ele está nos provando e Ele está nos ensinando e não é tempo de murmurar queridos e sim é tempo de crer Ele quer separar os melhores Ele está separando os melhores enquanto aquele povo andava pelo deserto Deus estava separando os melhores que estavam ali porque dali iriam sair os melhores que iam realmente herdar a terra mas para isso eles teriam que passar pelo deserto um exemplo claro disso queridos foi quando quando houve o dilúvio na terra Deus então indignou-se com tudo que estava acontecendo e decidiu terminar com tudo mas havia ali uma família a família de Noé que Deus havia selecionado que Deus achou graça em seus olhos pela vida de Noé então ele disse assim vou salvar Noé e a sua família no meio dessa multidão também nós vimos um exemplo de Ló quando Sodoma e Gomorra iam ser destruída Deus então olha e diz não Ló e a sua família também foram selecionados esses não vão morrer mas eles Deus ainda está selecionando e dentro deste um milhão de pessoas que estavam no deserto caminhando Deus estava fazendo a sua seleção talvez este Covid venha talvez não foi pela vontade de Deus sim para que ele venha a selecionar um povo um povo que realmente venha dobrar os seus joelhos e reconhecer que só o Senhor é Deus um povo que venha realmente depender somente dele mas para que este processo acontecesse nessa caminhada no deserto aonde nós conhecemos a história e sabemos que apenas duas pessoas dois homens passaram nessa seleção e aí eu parei para pensar e eu disse assim meu Deus como Deus é seleto irmãos como Deus é seleto de dois milhões de pessoas apenas dois herdaram a terra de um milhão de pessoas apenas dois herdaram a terra e Deus ainda continua selecionando ainda hoje perguntava para um dos jovens ali que estuda e eu disse olha quanto quanto mais ou menos é aí a média de de pessoas por vaga aí de concorrência para a medicina e aí há uns quatro anos atrás mais ou menos eram umas trezentas pessoas por vaga fazendo uma prova concorrendo temos concursos hoje em dia aí que a concorrência é muito grande quatrocentos quinhentas pessoas por vaga para poderem entrar e Deus seleciona apenas dois em um milhão para entrar na terra irmãos para que isso acontecesse Deus instituiu um sistema de habitação Deus institui um sistema de movimento e habitação para guiar o seu povo o que ele fez primeiro ele disse para o povo vocês então vão ir pelo deserto e eu vou colocar uma nuvem sobre vocês e essa nuvem durante o dia ela vai fazer sombra para o povo e essa nuvem ela vai guiar o povo se a nuvem parar o povo para mas se a nuvem continuar o povo segue a nuvem e ele instituiu esse sistema de movimentação um sistema de habitação de forma de forma que os levitas eram responsáveis pela montagem do tabernáculo quando a nuvem parava todos os levitas se reuniam e iam direto para o tabernáculo e ali eles começavam o processo de construção do tabernáculo e monta a estrutura e cava buraco e puxa a lona e bota lá todos os utensílios que Deus havia determinado coloca pendura o ouro aqui pendura o setinho aqui conforme está escrito se não eu não quis ler aqui um pouquinho antes porque nós íamos tomar muito tempo agora mas está escrito aqui nos versículos anteriores aqui no capítulo 40 do versículo 16 em diante ali e eles iam fazendo conforme Deus ordenava e eles montavam então o tabernáculo e o povo tinha que acampar ao redor do tabernáculo e o e esse sistema funcionava da seguinte forma eles eram separados por famílias as famílias Sousa ficavam deste lado aqui todos os Sousas vêm pra cá as famílias dos Lopes todas elas vêm pra cá a família dos Montanhas todas ficam aqui as famílias Bittencourt ficam lá atrás e assim eram separados por famílias aí eu fico imaginando quando a nuvem da glória parava naquele deserto quente e todo o povo parava quem já montou uma lona dessas grandes de circo que não é o meu caso deve saber como deve ser difícil de montar porque você espicha pra cá espicha pra lá deve ser difícil montar isso num chão de terra agora tu imagina num chão de areia no deserto estica pra cá puxa lá cava cava o buraco cava as estacas se você puder pesquisar na internet pesquisa lá como era o tabernáculo no tempo antigo você vai ter uma ideia de todo de todo o processo que era feito pra que eles levantassem esse tabernáculo erguessem o tabernáculo e fizessem exatamente como o senhor ordenara e as pessoas então se separavam ao redor do tabernáculo e ali eles montavam as suas estruturas a barraca do fulano aqui o outro lá e assim eles se eles iam se localizando e iam montando as suas estruturas e aqui então Deus começa a falar comigo e contigo e tenho a certeza que ele vai falar com todos nós nessa noite porque quando o povo montava as suas estruturas eu fico imaginando quando eles se sentavam estavam se preparando para descansar e de repente a nuvem andava agora vocês fico imaginando mais de seis sete oito horas montando a estrutura e quando eles se sentam para descansar a nuvem anda e a nuvem começa a andar e agora eu fico imaginando quando a nuvem anda dentro daquele um milhão de pessoas algumas alguns murmuradores olhavam para a nuvem e diziam assim ah não senhor nós acabamos de de sentar pô Deus senhor está senhor não conhece o nosso coração senhor senhor não sabe o quanto nós estamos cansados mais uma luta senhor vamos ter que correr atrás agora de novo desmontar tudo isso aqui vamos ter que desmontar o tabernáculo desmontar nossas tendas e ali então começa aquele processo de 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 murmuração porque nós sabemos que este povo que andou pelo deserto foi uma geração de murmuradores porque durante o processo deles que eles andavam pelo deserto murmuravam porque não tinham alimento ah o senhor nos trouxe lá do Egito aqui para passar fome era melhor que ficássemos lá comendo cebola e alho ah nos tiraste lá para passar sede e aí Deus ia provendo mandava as codornizes do céu para que eles comessem mandava o maná do céu para que eles comessem batia na rocha lá Moisés batia na rocha para que saísse água mas ainda assim o povo murmurava eu fico imaginando naquele um milhão de pessoas quando a nuvem andava alguns reclamando o outro chegava para a família do que tinha visto a nuvem não mas ela andou sim cara aí o outro olhava assim não olha deve ser de uma de um ângulo diferente cara ela andou foi para ti pega tua família aí ó e segue porque não é para nós não não é para mim não cara se a nuvem andou eu não estou vendo eu estou olhando por um outro ângulo mas em meio irmãos a este um milhão de pessoas haviam pessoas ali haviam pessoas ali no meio deles que olhavam para a nuvem da glória e saiam gritando no meio da multidão e saiam dizendo assim a nuvem da glória andou a glória de Deus está andando vamos desmontar as nossas estruturas e vamos seguir a nuvem da glória vamos vamos levantar as estruturas comecem a desmontar as suas estruturas e vamos seguir a glória de Deus porque a nuvem está andando haviam pessoas lá que saiam gritando no meio da multidão e saiam dizendo vamos seguir a nuvem vamos seguir a nuvem da glória vamos seguir a nuvem da glória e aí eu fico imaginando irmãos aquelas pessoas desmontando as suas estruturas para seguir a glória de Deus a nuvem está andando amados a nuvem da glória está andando muitas pessoas estão ficando para trás Deus me pega no momento da minha vida no momento da minha vida em que ele me pega com essa palavra porque alguns meses atrás eu havia tomado uma decisão e eu disse para mim mesmo a partir de agora chegou a hora de descansar um pouco as coisas estão tudo dando errado daqui dando errado de lá eu não vou fazer mais nada eu vou ficar aqui no meu canto estou aqui na minha zona de conforto abandonar Deus jamais esse era o meu pensamento não mas nem olha abandonar a igreja jamais vou seguindo na igreja mas eu só quero ficar quieto no meu canto e aí de repente o senhor vem e me diz assim cara a nuvem da glória está andando a nuvem da glória está andando aqueles que estão ficando para trás aqueles que estão dizendo assim não mas agora que eu estou aqui na minha zona de conforto vou ter que sair a esses estão ficando e aqueles que ficam para trás queridos quando a nuvem anda se ela andar muito longe você não enxergar mais ela você vai ficar sem direção porque aquele povo daquele um milhão de pessoas se algum deles ficou para trás por causa da sua comodidade por causa das suas estruturas e deixou que a nuvem da glória fosse se algum deles fez isso ele ficou sem direção e a nuvem está andando queridos e quanto menos a gente espera Deus vem e nos pega e diz assim ó filho tu vai querer ficar para trás você vai querer ficar para trás não te esqueça disso querido a nuvem da glória de Deus ela está andando porque Deus ele é estático ele está sempre em movimento quem gosta de água parada irmãos são aqueles bichinhos que ficam lá dentro da água parada que eles gostam daquela água Deus está sempre em movimento e tem pessoas que estão ficando para trás porque não estão seguindo a nuvem pessoas estão desistindo no caminho por causa da sua comodidade por causa das suas estruturas talvez você chegue ao final da sua vida e não consiga comprar um carro novo mas isso não importa o importante querido é você seguir a nuvem da glória não vá atrás de um evangelho barato que oferece milhões de estruturas Deus irmãos ele está te dizendo nessa noite segue a nuvem querido segue a nuvem da glória quer ver uma coisa lá no livro de Esdras tem um texto que me chamou bastante atenção o capítulo 3 de Esdras do versículo 10 ao 13 diz o seguinte quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor os sacerdotes trajando suas vestes apresentaram-se com trombetas e os levitas filhos de Azaf com símbolos para louvarem ao Senhor segundo a ordem de Davi rei de Israel e cantavam a revezes louvando ao Senhor e dando-lhe graças com estas palavras porque ele é bom porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel e todo o povo levantou grande brado louvaram ao Senhor por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor se entenderam isso amados eles fizeram um grande louvor cantavam e jubilavam porque os alicerces da casa do Senhor estavam sendo levantados muitos porém dos sacerdotes dos levitas e dos chefes da casa as nossas paternas os idosos que tinham visto a primeira casa choraram em altas vozes quando a sua vista foi lançado o fundamento desta casa também muitos gritaram de júbilo de maneira que não podia o povo distinguir as vozes do júbilo das vozes do choro do povo porque o povo bradava em tão alta voz que o som se ouvia de muito longe eu parei para pensar nesse texto quando nós falamos em estruturas porque que os jovens começaram a se alegrar e começaram a cantar e louvar ao Senhor e dando brados de vitórias e glorificando a Deus e louvando e gritando e cantando de alegria porque as bases do templo a fundação do templo estava sendo construída estava sendo levantada mas por que que os idosos estavam chorando de forma que o choro dos idosos se confundia com a alegria dos jovens os gritos deles se confundiam uns de alegrias e outros de choro e aí o Senhor falou meu coração que os idosos eles haviam visto a glória da primeira casa sabe quando que aconteceu isso amados quando o povo foi escravizado na Babilônia eles ficaram 70 anos escravizados na Babilônia quando eles voltaram da Babilônia a primeira coisa que eles fizeram foi irem para suas casas e construírem as suas casas e aqui amados eu quero fazer um parêntese aqui neste momento tão difícil para a nossa igreja eles voltaram para as suas casas e começaram a construir as suas casas e Deus levanta três profetas pós exílio e um desses profetas vai e ergue a sua voz e profetiza no meio do povo e diz para eles que eles estavam preocupados com as suas próprias estruturas de suas casas e estavam se esquecendo do templo o templo da adoração sabe o que que eu tenho visto hoje amados entristeci meu coração quando eu ouvi muitos pastores pelo Brasil estão fechando igrejas hoje como assim fechando igrejas e um caso uma igreja que paga um aluguel de 12 mil reais ela teve que fechar as portas porque ela não pode fazer culto e os irmãos acabaram serrando a sua mão aí eu fico imaginando e olhando para este texto e olhando para os para o pós exílio e Deus levantando os profetas para dizer ao povo vocês tem que primeiro construir o templo e aí eu me pergunto ah mas isso era lá no velho testamento tentamento quarta-feira passada o pastor Rodrigo pregou aqui sobre Hebreus 13 8 que fala que o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus que opera hoje é o mesmo Deus que opera eternamente e aí irmãos não é tempo de nós recuarmos não é tempo de nós recuarmos amados a igreja precisa não sim quando os irmãos fazem o apelo volta a música quando os irmãos fazem o apelo aqui aí no celular os irmãos fazem o apelo queridos é porque realmente amados há uma necessidade há uma necessidade e Deus ele está olhando irmãos isso faz parte do tratamento faz parte do tratamento aqui ó porque que os velhos choravam enquanto os jovens gritavam porque os jovens os velhos olhavam para os jovens se alegrando com as estruturas e eles diziam no seu coração diziam uns para os outros eles se alegram com estruturas porque eles não viram a glória da primeira casa eles não viram a glória de Deus porque eles estavam lá 70 anos na Babilônia eram escravos na Babilônia esses jovens eles não viram a glória mas os idosos eles foram para lá para Babilônia e eles tiveram oportunidade de ver a primeira glória e agora eles choravam porque os jovens se alegravam com estruturas e não haviam conhecido ainda a glória e aí Neemias depois completa mais lá na frente dizendo que a glória da primeira casa ageu ele completa lá na frente dizendo e ageu 2 no capítulo 2 versículo 9 dizendo a glória desta última casa será maior do que a da primeira diz o Senhor dos exércitos e neste lugar darei a paz diz o Senhor dos exércitos o que Deus está falando comigo e contigo aqui amado nessa noite é que quando ele fala que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira é porque os mesmos jovens aquele que se alegravam com as estruturas que se alegravam com as paredes do templo que se alegravam com o tamanho do templo agora eles entenderam que o tamanho do templo é importante que as estruturas também são importantes mas se não houver a glória de Deus se nós não desmontarmos as estruturas que estão dentro de nós as estruturas deste templo aqui se nós não desmontarmos as estruturas do orgulho se nós não desmontarmos a estrutura do nosso caráter se nós não desmontarmos a estrutura do nosso eu nós não nós não vamos nós não vamos seguir a glória nós temos que desmontar as estruturas querido a nuvem da glória está andando ela está andando amados eu tenho algo para dizer para ti nessa noite que a glória dessa segunda casa aqui ela vai ser maior do que a da primeira porque aqui tem uma igreja que entendeu entendeu qual é o propósito de Deus para cada um de nós entendeu que nós precisamos desmontar as nossas estruturas entendemos que nós precisamos verdadeiramente aceitar a Cristo no nosso coração entendemos que nós temos que verdadeiramente mudar a nossa maneira de pensar mudar a nossa maneira de agir nós temos que mudar em relação a esposa em relação ao filho que realmente tem que haver uma transformação na nossa casa que realmente tem que haver uma mudança em nós quando nós entendemos isso e damos espaço para que a glória de Deus entre na nossa vida aí então amados eu entendo o que o que o profeta está falando sobre a glória da segunda casa os jovens não entendiam eles só se alegravam com com as estruturas irmãos saia da tua zona de conforto queridos saia da tua zona de conforto é um tempo amados de nós entramos em guerra e começamos a batalhar é um tempo de nós guerrearmos tudo isso que está acontecendo agora irmãos está servindo para que nós venhamos a dobrar os nossos joelhos e clamar pelo nosso país e clamar pela nossa nação eu vi um vídeo ali até foi o pastor que colocou no grupo da igreja numa determinada cidade onde o cara ia passando de carro assim filmando mais de três quadras assim de comércio todos fechados e as pessoas todas na frente dos seus comércios de joelho clamando é tempo de nós clamarmos é tempo de dobrar os joelhos e clamarmos não é tempo de nós nos acomodarmos é tempo de você reunir com a tua família lá em casa e dizer assim agora filho filha vamos orar agora e vamos clamar pelo nosso país vamos clamar vamos aprender com isso que Deus está querendo mostrar para a sua igreja através desse deserto que estamos passando hoje Deus está selecionando pessoas ainda Deus está selecionando a mim e a ti e a nuvem continua andando não é a glória de Deus que vem até você é você que tem que se movimentar e ir até a glória é nós que temos que nos mover é nós que temos que buscar aconteceu um fato comigo hoje no meu trabalho eu estava preparando a mensagem e eu tenho que ficar até as 17 horas lá no meu serviço aí eu terminei a mensagem e faltava 20 minutos para eu ir embora era 20 para 5 e eu comecei a ficar ansiado porque eu já tinha desligado o computador já tinha desligado tudo fechado a subestação e aí eu saí na porta e disse assim tá e agora esses 20 minutos e parece que não passa nunca aí o Espírito Santo me me levou para dentro de volta e disse assim olha só coloca uma coloca uma um hino de adoração aqui agora e aí eu coloquei o hino de adoração e Deus começou a trabalhar no meu coração de uma forma ali naquele momento e Deus começou a trabalhar em mim ali de forma que quando eu percebi eu estava dentro da subestação lá sozinho orando gritando lá que nem um louco chorando e eu dizendo assim Senhor eu disse Senhor me perdoa porque eu não pensei nisso eu tinha 20 minutos ali e eu podia fazer aquilo e eu não pensei nisso fiquei das 8 da manhã até as 17 horas e não pensei nisso e eu disse assim Senhor me perdoa Pai me perdoa Senhor porque o Senhor tem proporcionado este tempo na minha vida e Ele me fez enxergar isso hoje um tempo para que eu possa estar reunido com a minha família em casa para que eu possa estar ensinando a eles alguns princípios e eu não o fiz se fiz é muito pouco perto daquilo que posso fazer e eu comecei a pedir perdão para Deus e disse para eles Senhor eu só quero a tua presença só quero que o Senhor me envolva com a tua presença aqui Pai e eu quero orar pela tua vida nessa noite amado eu quero orar pela tua vida nessa noite eu sei que Deus está falando contigo assim como ele falou comigo eu sei que às vezes é muito mais fácil nós estarmos na nossa zona de conforto em casa do que aceitarmos os desafios mas eu entendi que se eu ficasse na minha zona de conforto em casa a nuvem da glória estava andando por um minuto eu comecei a me perguntar e dizer Senhor e aí cadê o Edinho aquele que antes ia lá e visitava a fase ia lá e pregava para os meninos lá na fase cadê oh está na zona a zona de conforto agora é melhor cadê o Edinho aquele que às vezes saia na rua ali e via que uma pessoa estava lá precisando cadê o Edinho aquele que ia visitar as pessoas apenas para orar por elas ah a zona de conforto às vezes nos nos paralisa e eu entendi que a nuvem da glória continua andando e quando a gente fica na nossa zona de conforto não queremos desmontar as nossas estruturas mas e quando nós temos que desmontar as estruturas que está aqui dentro que dói mais que dói mais quando nosso orgulho não deixa nós desmontar quando a gente diz assim não aqui não nessa área não pode mexer não e quando temos que desmontar essas estruturas da nossa vida quando temos que dar o braço a torcer quando temos que sair da nossa zona de conforto e ir lá pedir perdão sim ah mas eu tenho uma grande mágoa do meu pai lá que eu não eu não consigo lá falar pra ele eu tenho uma grande mágoa da minha mãe ou da minha irmã eu não vou ah irmãos e a nuvem continua andando e a nuvem continua andando e aqueles que não seguem a nuvem eles começam a ficar pra trás mas só que pra nós seguirmos a nuvem nós temos que desmontar as nossas estruturas sair da nossa zona de conforto que coisa as vezes é difícil eu sei mas eu quero que você feche seus olhos aí onde você está agora que eu quero orar pela tua vida querido eu quero orar pela tua vida nessa noite põe a mão no teu coração aí na tua casa pode botar querido pode botar a mão no coração aí eu não estou te vendo mas Deus está te vendo você vai fazer uma oração agora se você não pode fazer essa oração em voz alta faça essa oração em pensamento se porventura você sentir aí no teu coração uma vontade o coração está batendo mais forte e você sentir o coração apertado agora e você sentir vontade de chorar não pode chorar aí na sala não pode chorar na frente dos outros corre para o banheiro corre para o teu quarto agora se você quer envolver a tua família nisso que você está sentindo agora diga para eles assim eu estou sentindo algo diferente aqui agora dá a mão para eles aí agora aí na sala da tua casa é você mesmo é com você mesmo que eu estou falando é tempo de você seguir a glória é tempo de pegar a mão abraçar o teu marido teu esposo pedir perdão para ele aí peça perdão para ele aí agora é difícil vocês brigaram mas Deus está mandando agora peça perdão agora abraça ele aí agora com você mesmo